Música Eterito antigo arcaico Refeito ele nem se confina Sejas menino ou menina O passado nunca termina Sempre que olhas para trás Ventes que passou agora O futuro traz o passado Com mim é mesmo o que devora Etonito atordoado Sorrindo em ti ou te domina Sejas menino ou menina O passado nunca termina Ai, sempre que olhas para trás Sentes que passou a hora O futuro traz o passado Com mim é mesmo o que devora Música Vão atrevido e espantado Sejas menino ou menina A vida só te ensina A vida só te ensina O passado nunca termina Sempre que olhas para trás Sempre que olhas para trás Etonito atrevido e espantado Com mim é mesmo o que devora Como é mesmo o que devora Com mim é mesmo o que devora Tchau, tchau